Sempre que entra a Championship, né, inclusive eu até esqueci de pegar aqui, ó, até esqueci Só peguei na conta secundária, peguei só da principal, né, não, aqui já peguei esse aqui, né, tá aqui ela já avisando o uniforme novo da loja, né, e agora tá aqui, ó, o presente do Open, né, do Open, então tipo assim, galera, eu vou tentar postar o vídeo pra vocês, eu não garanto que eu vou conseguir não, vou tentar aí, então tá aí, ó, é simples, né, cara, você vai aqui, vem, eu tô no meu próprio PS5, eu vou tentar logar direto, como vocês podem ver, Eu tô aqui no joinha MFC, vou logar aqui e vou logar também lá no Mão de Galo também, tá, como a live é um pouco rápida, eu gostei, meu futebolzinho, então tá aqui, ó, detalhes, tá aqui, tá aqui o site oficial, a gente já vem aqui, ó, entra no site oficial, como vocês podem ver, ali já pede pra tu cadastrar, né, ou entrar, como eu já sou cadastrado, é entrar, como vocês podem ver, tá aqui, ó, tá aqui como vocês podem ver, né, A promoção é válida, tá aqui pra todo mundo aqui, ó, as plataformas, tá aqui embaixo, ó, Playstation 5, Playstation 4, Xbox, séries, 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 né, o X e o S, Xbox One, Windows, que é Steam, iOS e Android, é o que vale a promoção, tá? Então tá aqui na plataforma que são os links aí que você pode clicar, qual plataforma tu é, só clicar que você vai direto, tá aqui, é futebol, championship open, né, e aí a gente vai clicar aqui em entrar, como vocês podem ver, né, tá aqui, você clica aqui em entrar, ela te manda pra cá, tá aqui como vocês podem ver, Eu vou dar aquela escondidinha na tela pra vocês, né, coloca aqui, ó, gift card é com o Marcelão, tá na tela aí, nosso patrocinador, eu vou aqui, eu vou logar, né, cara, tá logado, né, como vocês podem ver, eu vou mostrar pra vocês ali, logado com sucesso, tá ali, rapaziadinha, tá aqui, ó, demorou um pouquinho, mas saiu, tá aqui, ó, logado com sucesso, como vocês podem ver, Olha ali, ó, nós temos ali, ó, pode olhar ali, ó, 51 mil, né, como vocês podem ver ali, ó, 51 mil e 800, né, como que vamos, e aqui, tá aqui, né, os pontos, ganhar os pontos, clicando aqui, tá lá, mais 5 mil e futebol points, tá ali, ó, olha lá em cima, 56,800, fora os que a gente vai farmar aqui, né, a gente vai farmar jogando as open aí, beleza? Beleza? Então, lembrando, essa aqui é a minha conta principal, né, o João MFC, e eu vou tentar também, vou pegar lá no Mão de Galo também, que vou aproveitar também e já pegar também o do, o da transmissão que tem 500 lá, moscando, que a galera não é bom deixar passar batido, beleza? Vou tentar fazer um videozinho pra vocês, pra ficar no ar, e vou tentar também postar na minha aba comunidade lá, cara, então, pra galera já aproveitar e logar aí, né, e essa aqui fica por 13 dias, né, mano, fica por 13 dias, então, a galera, a galera sempre esquece, cara, porque são tanto banner da Konami, que tem esse negócio, que a galera acaba esquecendo, entendeu? Então, tipo assim, tá aí, eu fiz esse vídeo aqui na minha conta principal, bem provável que eu também vou tá mostrando como pega também lá na minha conta secundária. Lembrando, lembrando a galera que assistiu aí, né, o estruturalzinho de pegar aí os paradinha, né, lembrando que, por causa desse 5 mil, ela também colocou lá na lojinha lá, né, o uniforme, quem quiser aproveitar e pegar o uniforme, né, é só aproveitar e pegar e comprar, custa 5 mil futebol points, né, vai ficar por uns dias lá, beleza? Vai tá aparecendo quantos dias vai tá disponível, eu mostro pra vocês. Então, galera que pegou, assistiu o vídeo, deixa o like, o like é importante, comenta também, né, o que vocês acharam do uniforme, se vocês esperavam um uniforme melhor ou alguma outra coisa, beleza? Tamo juntão, é isso aí, rapaziada. Assim, o que que acontece? A Konami, toda vez que entra, né, o round 1, de cada qualif, foram, 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 três, são quatro fases, essa é a quarta fase, né? Teve a primeira, a segunda, a terceira, agora é a quarta fase aí, tá? Então, tipo assim, ela já tá dando, esses 2.500 futebol points ali pra galera entender, é, equivale a, equivale a, cada fase que tu passa, 500, 500, 500, são cinco fases, 500, 500, 500, 2.500, aqueles mil, é quando, é se você classificar, né, se você classificar, né, eu acredito eu que seja isso, tem também os objetivos, que são mais 1.500, tem os 5.000 que ela tá dando agora aqui, equivalente ao uniforme, ela fez assim também com o Andy Cole, quem lembra aí, o Andy Cole do United, quando ela entrou, foi assim, ela te deu 5.000, justamente pra tu pegar o Andy Cole se tu quisesse, quem não quisesse, ficava com 5.000, tá ligado? Então, eu vou entrar aqui pra, né, vamos entrar aqui pra, na verdade, deve estar... O banner é esse, dos 5.000 futebol points. Para mais detalhes, a gente também entra aqui, agora sim, você entra no site oficial, agora você vai logar, tá? Lembrando, que eu vou tentar postar um videozinho pra vocês, né, pegando as duas contas, a do YouTube e aqui da Twitch também, tá? Ou da, é, das duas lives, mas é das duas contas, do Joia MPC e do Mão de Galo, como vocês podem ver, tá ali, a gente vai pegar ali os futebol points pra todo mundo ver, tá? Você vem aqui, clicar e entrar, a gente dá aquela fechadinha na tela, que carregou aqui, a gente fecha a telinha aqui, ó, pá e pum, tá aí. Logado com sucesso, aqui também no Mão de Galo FC, como vocês podem ver, nós estamos com 28.000, como vocês podem ver ali, ó. 28.000, aqui ó, vem aqui, pá, loguei pelo próprio PS5 mesmo, tá rapaziada, tá aí, ó, recebidos, tá ali, ó, 3.000, 33.000, 33.000, né, com sucesso pegamos aí, né, e lembrando, de novo, mostrei lá também na conta principal, quem tava no YouTube, viu, galera da Twitch aqui que não viu, né, é, vamos dar uma mostrada aqui, obrigado Tony, aí, bem na hora aí, acabou de dar o prime, mandar o prime pra lá de 14 meses aí, monstro Marcos Tony, palmeirense doente, então tá aí, ó, o uniforme que a Konami tá disponibilizando pra todo mundo, tá aí, ó, disponibilizando por 5.000 efe de copões, tá, não é de graça não, pelo amor de Deus, então, tipo, quem quiser tem que gastar, eu achei interessante, é, já são as coisas acontecendo, ela trazendo pra lojinha, como a gente falou, né, vão tá aí, então quem quiser pegar, eu vou usar mais em jogadores, o uniforme eu vou deixar, porque ele vai ficar 180 dias, vai demorar um tempinho, então vai entrar mais promoção de futebol points, a gente pode pegar depois, não, e lembrando também, pera aí, é, tá aqui nas missões, ó, aqui as missões tá aqui, ó, esse é o transtorno quando entra essas missões, você tem que fazer, né, cada gol você ganha mais 1.500 futebol points, fora GP, fora, é, treino de experiência aqui também, tá, já não colocou de habilidade não, é, lembrando que também ainda tem aqui o da transmissão, que eu não peguei, tá, eu peguei na conta principal, mas ontem eu não entrei aqui, ó, não peguei esse aqui, então vocês clicam também, vai tá tudo embutido no vídeo pra vocês aí, ó, isso aqui entrou há 4 dias, foi de sexta pra sábado que entrou, né, teve a transmissão, como vocês podem ver, tá aí, ó, tá lá, os 500 foi pra, como vocês podem ver, assim que você clica ali em assistir, você já pode clicar e sair, que aí já vai aparecer essa mensagem aqui, que já tá adicionado os 500 futebol points lá na sua caixa de entrada, beleza? Lembrando, como vocês podem ver aqui, tá aqui, ó, o cronograma dela aí, ó, ela já deu aqueles primeiros mil, quando os match day, que é as competições que ela rola no canal dela, então ela manda pra cá, e aí tá faltando ali ainda mais o que? Mais 3 mil futebol points, né, no sexto e sétimo dia de match day, de competição, e a grande final, que ela vai dar 2 mil futebol points, então ela tá sempre dando futebol points pra rapaziada aí, beleza? Lembrando, de novo, né, mano, esse vídeo vai tá no canal, espero que vocês assistem, como eu mandei lá no YouTube, que eu vou juntar os dois, fazer a junção dos dois, assistam, deixem o like, comentem se vocês vão pegar o uniforme, se vocês vão continuar farmando pra montar os times, valeu? Eu sou o Soron, que vos fala, aquele abraço e fui! E aí